Então, você quer animar seus próprios personagens. Pareceu joguinhos e canal do TikTok, né? Que original. Bom, animar personagens não é uma tarefa simples. Digamos, a não ser que você ache fácil fazer um boneco virtual se contorcer e fingir ter vida. E aqui vou mostrar algumas ferramentas que podem te ajudar a se aproximar um pouco do James Gunn da animação que existe em você. Prepare-se para se iludir ou pelo menos não se arrepender de ter nascido. E só para deixar claro, aqui vamos falar apenas de software de animação de personagens, tá? Modelar, texturizar, fazer motion graphics e separar os fracos. Nosso foco é fazer esses bonecos se mexerem com o mínimo de dignidade. Aqui temos as quatro ferramentas mais usadas para animação de personagens 3D. Texta é mais básica para iniciantes, até as que o pessoal de Hollywood usa para ganhar milhões. Mas óbvio, você vai usar para fazer um vídeo que vai ganhar apenas 10 visualizações. Porque sonhava não custa nada, né? Mas pagar por essas ferramentas aí já é outra história. Vamos lá. Não vamos desistir antes de começar a frustração. Em primeiro lugar, temos o Cascador. Ah, o Cascador. O nome é chique, vai? É tipo um assistente, especializado em fazer ragdolls parecerem um convidiscente. Sabe aquele lance que quando você joga o seu personagem escada abaixo e ele se contorce de um jeito natural? Você até pensa que ele precisa de ortopedista. É aí que entra o Cascador. Ele é perfeito para quem quer economizar no terapeuta do personagem. E se você não se posa com o Interface, que parece ter saído de um filme de ficção científica dos anos 80. Ele até que tem bastante tutoriais pelo YouTube afora. Não que todos façam muito sentido. Mas, ah, quem que vai precisar de facilidade quando se tem a física e a inteligência artificial para tentar te ajudar, né? E o melhor, pode passar horas fuçando a ferramenta sem conseguir animar absolutamente nada. E se você se empolgar, tem a versão indie que custa míseros 12 dólares por mês. Um precinho até camarada tendo em vista as outras ferramentas. Apesar de que qualquer coisa em dólar no Brasil dá para comprar um Corsinha rebaixado. Esse lance da física que ele tem é realmente sensacional. Vai fazer você se sentir o gênio da animação. Em seguida, temos o misterioso iClone. Esse é meu faz-tudo pessoal. É perfeito para fazer aquelas animações rápidas, tipo... Preciso de algo para ontem, mas tem que ser ok. Ele é muito usado em estúdios para fazer pré-visualização de filmes, que é aquela fase em que eles percebem que o roteiro é horrível. E, para sua informação, eu, sim, essa obra de arte 3D que vos fala, fui animado no iClone. Ele tem uma licença perpétua, que sai por uns 500 dólares. Um preço ótimo se você considerar o tempo que você vai gastar tentando aprender a usar. Esse pacote vem também com o Character Creator, que é uma ferramenta incrível para você criar seus próprios personagens. E não para por aí. Ele tem vários plugins para integrar outros softwares, como o Unreal, o NVIDIA Universo, o ZBrush e até o Blender. Ele tem ganhado uma fatia do mercado na animação de personagens para games. Mas não se muda. Você não vai virar um game dev famoso por causa disso. Ah, e junto com o Character Creator, ele vem com o tal de AcuRig, um sistema de rig automático que é simplesmente incrível. Ou seja, você vai perder um pouco menos de tempo tentando configurar um personagem para animar. Para completar, eles recentemente integraram física de movimento, tipo esse que eu mostrei do Cascader, numa ferramenta bacana chamada AcuPose. É muita coisa boa, mas que não vai te fazer um bom animador do dia para a noite. E agora vamos subir um pouco o nível, digamos, de sofrimento. Chegamos ao reino do Blender. Sim, o Blender. O queridinho dos open source. E dos que odeiam gastar dinheiro. Ou seja, quase todos os animadores iniciantes. É tipo um software gratuito que faz quase tudo, o que é no mínimo suspeito. Se você quer ter controle absoluto sobre cada detalhe, do movimento do dedão do pé até o brilho do olho, o Blender é seu campo de batalha. Mas prepare-se para ter crises de identidade a cada 5 minutos, porque você vai ficar perdido na quantidade de opções. A curva de aprendizado é mais íngreme que um monte Everest. Mas e aí, quem liga para isso? É de graça, né? E só não é mais barato que dar um like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com o coleguinha. Voltando. A Blender Foundation acertou muito quando postou todas as suas fichas no setor de animação de personagens. Que era praticamente o monopólio do Autodesk Maya até então. O Blender tem rapidamente se tornado o standard nesse setor. Ou seja, você pode dizer que usa um software profissional, mesmo que não consiga animar um cubo. E se você não conseguir nada com ele, pelo menos você não gastou rios de dinheiro, certo? E por fim, o GRAM FINAL. O topo da cadeia alimentar da animação 3D. O MARER. Sim, aquele que os profissionais usam. Aquele que você sonha em dominar. Mas, sejamos honestos, você provavelmente só vai conseguir abrir o programa. É tipo a Ferrari da animação. Caro, poderoso e com um monte de botões que você não faz ideia do que fazem. Se você quer chegar ao topo e realmente sofrer para aprender a como animar, o Maya é o seu lugar. Mas prepare bolso, porque o Maya custa cerca de 235 doletas por mês. E se você realmente quer trabalhar para as grandes produtoras de animação do mundo, como a Pixar ou a DreamWorks. Você deve considerar seriamente em estudar o Maya. Praticamente todas as animações de filme. Desde Arkane, Os Vingadores, até o Godzilla. Foram animadas no Maya. Ou seja, se você quer fazer parte da turminha do barulho. Ou melhor, da turminha do keyframe. Já sabe qual software usar para se afogar em frustração e recursos e horas e horas de estudo. Se conseguir passar por isso, você se tornará praticamente um semideus da animação. Lembre-se, o mais importante nem é o software, sabe? A paciência que é a sua maior aliada. E uma boa dose de café e dezenas de tutoriais e cursos na internet. O que você vai precisar. Deixarei nos comentários alguns links para canais que ensinam animações. Canais que eu gosto. Claro que existem várias outras ferramentas no mercado de animação e VFX. Nós temos o Cinema 4D, Roudini, o 3DS Marks, o ZBrush. Tem o After Effects. Mas elas são mais usadas em outros setores da produção de vídeos. Tipo, para fazer coisas como Motion Graphics, efeitos visuais, modelagem 3D, partículas e por aí vai. O que eu te mostrei aqui são as mais usadas para animação de personagens 3D. Que é o que interessa pra gente agora. Boa sorte que os bugs estejam sempre a seu favor. Porque eles sempre estarão.